por um motorista. Além da redução da tarifa do GNV aqui em Santa Catarina, a Petrobras anunciou mais uma redução. Vamos entender melhor, Kelly Borges agora com os detalhes ao vivo. Oi, Kelly. Então, Polito, essa redução, ela aconteceu o anúncio hoje pela Petrobras, mas isso só vai valer a partir de fevereiro e mesmo assim esse preço do gás natural, ele passa a valer com essa redução de 11,1% para as distribuidoras. Isso porque a Petrobras, ela normalmente, ela revê os contratos com essas empresas a cada três meses e levando em consideração o preço do barril do petróleo, assim como também o preço da... Desculpa, Polito, o preço do barril do petróleo e também o preço do dólar. E é justamente por causa dessas duas somas aí que eles conseguiram ver que recuou entre os meses de novembro até janeiro e, portanto, aconteceu agora esse anúncio dessa redução de 11,1%. E, embora o gás natural, ele seja a base, a matéria-prima também do gás de cozinha, essa redução não se aplica para os botijões de gás. Agora, a outra boa notícia para esse motorista que abastece com esse gás natural, com o GNV, é que também houve uma redução que foi homologada pela Aresc, que é a agência reguladora aqui do estado de Santa Catarina, para esse tipo de serviço, em janeiro começou também a valer uma redução de 11%. Isso porque, lembra daquela situação que nós contamos, trouxemos aqui, da medida provisória que foi do governo Bolsonaro, que não existia a possibilidade de ser reajustada agora nesse governo, mas depois o governo atual voltou atrás. Então, existe essa redução também da alíquota, do preço do PIS, do CONFINS, isso fez com que também o GNV reduzisse 11%. E aí, o que todo mundo quer saber, com certeza, que nos acompanha agora, vai ser somado, né? São 11% daqui, 11% dali, então eu vou pagar 22% a menos, por exemplo? A matemática não é bem essa. Até porque a Asc Gas já anunciou que todos esses aumentos ou os reajustes negativos, como é o caso agora, que teve uma redução de 11%, isso a gente vai sentindo ao longo do ano, todos esses anúncios, não é de uma vez só. Até porque a tarifa do GNV, ela acontece essa alteração duas vezes por ano, já é previsto isso. Sempre no mês de janeiro e sempre no mês de julho. Então, como já existiu essa redução aí de 11% em janeiro, a gente só vai começar a sentir os impactos também da redução da Petrobras mais pra frente. Polito, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kelly Borges, da Redação Integrada ND, que agora é a hora dele.